Boa tarde amigos, começando mais um de bike na estrada, hoje sem subida, pegando mais asfalto, uma pequena parte de estradão, fazendo mais um plano, um planão, pra dar uma forçada mais na reta, né? Foi muito top, acompanha aí, dá um like, inscreve no canal, curte o pedal! Boa tarde! 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 Tchau, tchau. 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 Que bacana, muito bonito. Vamos lá. 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 Olha esse. Vamos lá. 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 Vamos lá.